Hoje, o Portal AgroLink está em esteio na Expo Inter. A 45ª edição é a primeira 100% presencial pós-pandemia. Vem conosco que eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo aqui. Uma das principais atrações da Expo Inter é o Pavilhão da Agricultura Familiar, que reúne o número de 337 expositores. Além dos produtos das agroindústrias, há também artesanato. As vendas da agricultura familiar já superam as do ano passado em quase 300%. A área de máquinas e implementos agrícolas conta com a presença de mais de 100 empresas que apresentam lançamentos, serviços e a tecnologia oferecida pelo segmento. Neste ano, a feira também conta com um espaço de inovação que reúne startups e tecnologias voltadas ao setor do agro. Mais de 6,3 mil animais foram escritos para exposição e competições. A edição de 2022 espera movimentar 4 bilhões em negócios. Neste ano, as atividades presenciais foram retomadas depois de dois anos de restrições, por conta da pandemia de covid-19. No ano de 2020, o evento foi cancelado. Já em 2021, ocorreu de forma híbrida.